Sr. Presidente, uma moção de pesar à Sra. Maria de Lourdes Pontes, em razão do falecimento do seu irmão, Sr. Antônio Cassiano Pontes, ocorrido no dia 27 de junho de 2024, nesta capital. Esta Casa de Leis expressa a sua solidariedade aos amigos e familiares de Antônio Pontes neste momento, rogando a Deus o conforto e a proteção de todos os enlutados. Era o que tinha, presidente.